Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Hoje tudo vaga, fuma, não vai renar Dia de cariça chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela tara, na sala, na hora, não vai renar Hoje a gente larga E que a larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite que é varada Esperando pra esfregar a raba E que a larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite que é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca! Vai, tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Abre a porta, coração! A RTT Santos E pra que é, pra que é, pra que é Eu fui abrir o ódio dela no rolê Eu fui abrir o ódio dela no rolê Hoje pronto, vaga fundo, não vale nada Dibidão e façam nada, recusada Você na rua, eu em casa, naquelas horas Não são nada, não é a meia Hoje a gente larga É que a larga não passa, a noite acordada Na cama apelada, a noite que é varada Esperando pra esfregar a raba É que a larga não passa, a noite acordada Na cama apelada, a noite que é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração! Chama! Chama o seu menino! Ela parou a vaguejar Chamou a atenção do vagueio Bota aí calça colar E o decor traiçoeiro Olha, mandou botar uma mesa na frente do paredão Dançando o piseiro e levantando o poeirão Toma cachaça pura, tira gosto de caju Falou na minha cara, hoje a noite eu quero tu Jogou o vaqueiro na cama do amor Fez eu de cavalo, sentou, galopou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Olha, jogou o vaqueiro na cama do amor Fez eu de cavalo, sentou, galopou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Ela parou a vaguejar Chamou a atenção do vagueio Bota aí calça colar E o decor traiçoeiro Olha, mandou botar uma mesa na frente do paredão Dançando o piseiro e levantando o poeirão Toma cachaça pura, tira gosto de caju Falou na minha cara, hoje a noite eu quero tu Jogou o vaqueiro na cama do amor Fez eu de cavalo, sentou, galopou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Olha, jogou o vaqueiro na cama do amor Fez eu de cavalo, sentou, galopou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Amiga, eu sei que tu quer conversar Eu tenho compromisso, eu atraso, eu me atrapalho Mas não vou dirigir, então garçom pode botar Traz cachaça aqui que hoje o rei quer dar trabalho A morena que eu quero tá em outra E esqueceu pra mim não é nenhuma opção A mulher mais formosa que eu já olhei sem roupa Faz a trabalho, a fígado mais do que o coração Então eu como é que eu lhe ajudo, eu sei lá Só sei que eu quero beber Então vamos se embebedar Pede para o garçom descer O que tu tá sentindo é muita dor no coração Mas vejo lá do bom amigo e falo com você Já calma que você já entornou 12 de trão Eu vou entornar mais 12, garçom volta pra descer Oi, volta pra descer, volta pra chorar Passa o tempo que foi o gatinho, vou te procurar Volta pra descer, volta pra machucar Jogou, me toca aquela da morena, veio chorar Oi, volta pra descer, volta pra chorar Passa o tempo que foi o gatinho, vou te procurar Volta pra descer, volta pra machucar Jogou, me toca aquela da morena, veio chorar E como é que eu lhe ajudo, eu sei lá Só sei que eu quero beber Então vamos se embebedar E pede para o garçom descer E o que tu tá sentindo é muita dor no coração Mas vejo lá do bom amigo e falo com você Já calma que você já entornou 12 de trão Eu vou entornar mais 12, garçom volta pra descer Oi, volta pra descer, volta pra chorar Passa o tempo que foi o gatinho, vou te procurar Volta pra descer, volta pra machucar Jogou, me toca aquela da morena, veio chorar Oi, volta pra descer, volta pra chorar Passa o tempo que foi o gatinho, vou te procurar Volta pra descer, volta pra machucar Jogou, me toca aquela da morena, veio chorar E se adençados Chama na pressão Chama, sou menino Chama na bota meu vaqueiro, isso é dedeção do chupuzê Chama Eu queria ser o felizardo, o dono do seu coração Mas eu sei que não é fácil ter você e minha paixão Eu queria que você sentisse por mim o que eu sinto por você Mas é quase impossível fazer isso acontecer O tempo passa e tantas voltam no lugar Quem sabe um dia você vem me procurar Ah, como eu queria ser o seu mais novo amor Vai me dar uma chance pra dizer como estou Eu preciso ouvir um sim pra gente se amar Ei, não diga não pra mim, vamos conversar Nossa, meu neném, creio, dá uma ostentação Estamos na bota meu vaqueiro Nossa, meu irmão, as águas, parei, não tô, que tem isso O tempo passa e tantas voltas o mundo dá Quem sabe um dia você vem me procurar Ah, como eu queria ser o seu mais novo amor Vai me dar uma chance pra dizer como estou Eu preciso ouvir um sim pra gente se amar Ei, não diga não pra mim, vamos conversar Ah, como eu queria ser o seu mais novo amor Vai me dar uma chance pra dizer como estou Eu preciso ouvir um sim pra gente se amar Ei, não diga não pra mim, vamos conversar Chama na bota meu raqueiro Nosso amigo Filipe do Paredão Transformers Chama R.R. Entretenimento e nosso amigo Romário Rios Chama meu raqueiro Me ligou de madrugada Diz-se que tá com saudade A essa hora em coagir a sacanagem Sabe que eu não resisto Vou pra ficar contigo Eu conto pra que a sua vozinha no ouvido E vai beber E pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você E não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou Vou te amar R.R. Entretenimento e nosso amigo Romário Rios E vai beber Aquelas paradas loucas que eu faço com você E vai beber E não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou Eu vou te amar E vai beber E pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E vai beber E pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você É que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar o design De um som de mala e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar o design De um som de mala e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi paredena do caraio Me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi paredena do caraio Me deixou cheio de vontade Eu quero ver novinha na frente do paredão Bota a mão no chão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi paredena do caraio Me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi paredena do caraio Me deixou cheio de vontade Por essa ser a TV de novo Eu quero ver no chão De novo o quão sento Por essa ser a TV de novo Eu quero ver no chão Por essa ser a TV de novo Poça tá no chão A moment of love A dream allowed A kiss a cry I rise A rock The moment of love A dream allowed A kiss a cry I rise I go O chão é desse assunto Chama A Didê Santos é o nome dele Para lhe dar uma chencação, não é só Chama na pressão E era pra surra de cama sem ela Só quem levou fui eu Na sentada que ela deu Bordeu meu pescoço, fazendo gostoso E arrepio um pouco só de lembrar Queria de novo sentir o seu corpo Ela é o golpe que eu quero levar E eu vou matar a vontade Naquela sentadinha descarada Senta, senta, gostoso, senta, senta Danada, senta, senta, gostoso, senta, senta E eu vou matar a vontade Naquela sentadinha descarada Senta, senta, gostosa, senta, senta Danada, senta, senta, gostosa, senta, senta Descarada E o C.A.D.D. Santos Voltando pras cabeças, menino E era pra surra de cama sem ela Só quem levou fui eu Só quem levou fui eu Na sentada que ela deu Bordeu meu pescoço, fazendo gostoso E arrepio um pouco só de lembrar Queria de novo sentir o seu corpo Ela é o golpe que eu quero levar E eu vou matar a vontade Naquela sentadinha descarada Senta, senta, gostoso, senta, senta Danada, senta, senta, gostoso, senta, senta E eu vou matar a vontade, naquela sentadinha descarada Senta, senta, gostosa, senta, senta, danada, senta, senta, gostosa, senta, senta, senta E eu vou matar a vontade, naquela sentadinha descarada Senta, senta, gostosa, senta, senta, danada, senta, senta, gostosa, senta, senta, descarada Tiago Confecções, R.R. Entretenimento Vinciano Alessandro Chama Chama E eu tô apaixonado por essa mulher Ela faz de mim o que bem quer Estão dizendo que ela é do cabaré E se eu for ligar pro que os outros vão dizer Eu vou perder a sentadinha do bebê Deixa o povo falar o que eu quero é viver Mas ela é piriguete, é descarada, é vingarista Mas o teu jeito de sentar é uma delícia Senta, bandida, senta, bandida Mas ela é piriguete, é descarada, é vingarista Mas o teu jeito de sentar é uma delícia Senta, bandida, senta, bandida Eu disse, senta, sua bandida Eu tô apaixonado por essa mulher Ela faz de mim o que bem quer Estão dizendo que ela é do cabaré E se eu for ligar pro que os outros vão dizer Eu vou perder a sentadinha do bebê Deixa o povo falar o que eu quero é viver Mas ela é piriguete, é descarada, é vingarista Mas o teu jeito de sentar é uma delícia Senta, bandida, senta, bandida Eu disse, senta, bandida Eu disse, senta, sua bandida Mas o teu jeito de sentar é uma delícia Eu senta, vingarista Alô, ninguém do paredão Vai dar uma ostentação, menino Raqueta do paredão Ô, chama do suco E o seu dedo é soltos Inibidado estúdios Chama no piseu Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu achando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado E amorzinho safado Deu um chá de cama bem dado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá de cama Brota na minha casa Eu vou te dar o chá de cama Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, rebolado Toma, toma, vá pro papo Deu um chá de cama Toma, toma, vá pro papo Toma, recolado Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu achando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado E amorzinho safado Deu um chá de cama apendado Volta na minha casa, eu vou te dar um chá apendado Volta na minha casa, eu vou te dar um chá apendado Toma, toma, vai pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vai pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vai pro papo Toma, rebolado e toma, toma, vai pro papo Que ligado, toma, 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 vai pro papo Toma, rebolado e toma, 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 toma Troca na minha casa, eu vou te dar o chão bem dado Troca na minha casa, eu vou te dar o chão bem dado Toma, toma, vai pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vai pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vai pro papo Toma, rebolado, toma, toma, vai pro papo Me ligado então, toma, toma, vai pro papo Toma, rebolado, toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto, toma, toma, toma E me sentado Viciando Alessandos, olha ele voltando aí O Mário Rios Chamando a pressão Inibidava os estúdios Não sabe quanto beijo, beijo é certo, prazer é fatal Na cama não tem mistério, tanta atividade, é moço real Não rola o que eu escrever, tudo não tá certo, notícias faz Bora tentando achar um boizinho como eu, só que não é capaz Você pode até procurar Você não vai encontrar em outro, então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz igual Eu vou até falar baixo Troca demais, troca demais, troca demais Se ele não te faz gemer Se ele não te faz igual Eu vou até falar baixo Troca demais, troca demais, troca demais Paredão, ostentação Filipe do Paredão Peta do Paredão R.R. Entretenimentos Lucas Água Paredão Top Dance Tiago Confecções Oricuri Você pode até procurar Você não vai encontrar em outro, então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz igual Eu vou até falar baixo Troca demais, troca demais, troca demais Se ele não te faz gemer Se ele não te faz igual Eu vou até falar baixo Troca demais, troca demais, troca demais E se adedeçados Em nome de R.R. Entretenimento Romário Rios É o nome dele Arranjos de Francis Bada Play Alva! 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 Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar com a ladinha, um jogador bem animado